Porque ele é meu parceiro de vida, o homem que eu amo e a melhor coisa que aconteceu comigo. E é meu porto seguro, meu melhor amigo e tudo de bom. A gente, quando se conheceu, foi meio que um olhar, um amor à primeira vista, assim, sabe? Eu estava no meu curso, ela foi fazer a fotografia do meu curso e lá ela me encantou de longe, sabe? E depois disso, conhecendo ela, eu vi que ela é uma mulher que minha mãe sempre orou para que ela fosse minha esposa, assim, sabe? E ela me encantou desde o primeiro momento. Música Ela é uma mulher virtuosa, uma mulher apaixonante, uma mulher com um coração enorme. Isso, para mim, é incrível. Alegra o meu coração todos os dias. Ela é uma mulher persistente, uma mulher que provê muito amor para o lar dela. E isso me realiza como homem e isso me faz acreditar que ela é a mulher da minha vida. Ele é um homem de Deus, segue a Bíblia, tem os princípios dele, tem as ideias dele. E é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Música 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 Música